Entre mil novecentos e cinquenta e mil novecentos e cinquenta e um, o Palmeiras conquistou cinco títulos consecutivos, as cinco coroas. O Palmeiras é campeão da taça Cidade de São Paulo. Em baixo de muita chuva, conquista o campeonato paulista de mil novecentos e cinquenta. O torneio Rio São Paulo é de Palmeiras, é baixo da Coruia. E campeão da taça Cidade de São Paulo, é uma festa vermelha. É campeão do mundo, a Copa Vila é a quinta coroa do Palmeiras. Nova camisa do Palmeiras, inspirada nas cinco coroas para todo palmeirense carregar no peito o orgulho por tantas glórias. É! Calmeira tuha p hyperboli! Calmeira tuha p hyperboli! Calmeira tuha p hyperbola! E aquí é a quinta coroa do Palmeiras. A CIDADE NO BRASIL